Xabasca, solta o maloca aí De copo na mão, olhar de bandido, mente criminosa, postura de chefe Tomando um adipá Destilando um red de copo na mão Olhar de bandido, mente criminosa, postura de chefe Tomando um adipá Destilando um red O lança nós derrama na latinha de Red Bull Automaticamente Ela joga o bumbum Ela joga o bumbum Ela joga o bumbum Ela joga o bumbum Vai, 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 isso Joga o bumbum, joga o bumbum, é que eu tô mandando Na frente de pico, paredão, reset, paredão Vai, 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 Vai Ela joga o bumbum, vai, 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 olha o swing, ei De copo na mão, olhar de bandido, mente criminosa, postura de chefe Tomando um adipá Estilando um red de copo na mão Olhar de bandido, beticrim, nossa postura de chefe Tomando um adipá Estilando um red O lança nós derrama na latinha de Red Bull Automaticamente Ela joga o bumbum Ela joga o bumbum Ela joga o bumbum Seu momento é agora Vai, 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 vai RH, multimarcas Nardes ou Manda Estamos juntos As coisas Uma cor de massa com o Gret Ela joga o bumbum Ela joga o bumbum Xavazga, isso, pô, avisa lá que nós tá de volta, é, tá com o seu copão aí, pô, não parei não, é, em Pernambueste, Calabitão, alô Faninha, alô Xavão do corte, estamos juntos, pô, Rock Bispo Produções, automaticamente, ela jogou bumbum, Ela joga o bumbum, joga o bumbum, ela joga o bumbum, vai, 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 vai O bumbum é o que to mandando, é o que to mandando, é, esqueça tudo, vai, alô Lincinho, tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri